É no silêncio de um Chevrolet Que o meu coração bate mais alto Enquanto o mundo perde a forma eu me encontro em mim E é aqui que eu sempre vou seguir meu coração Bate mais alto dentro de um Chevrolet Bate mais alto dentro de um Chevrolet Enquanto o mundo perde a forma eu me encontro em mim E é aqui que eu sempre vou seguir meu coração Bate mais alto dentro de um Chevrolet Bate mais alto dentro de um Chevrolet